Salve, salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez estamos trazendo aqui a nota de atualização 11.19, o patch do Mundial, o famoso patch do Mundial, agora a segunda parte, e como sempre para trazer os patches do Mundial, as notas de atualização e todos os outros patches e coisas relacionadas ao competitivo, estamos aqui com o Cezinha, então dá seu salve aí Cezinha. Salve pessoal, esse aqui vai ser o segundo patch que vai jogar no Mundial, um patchzinho até que tranquilo, poucos nerfs, muitos buffs, nenhum item, então vamos aqui passar a visão para vocês. Beleza pessoal, e a gente vai fazer aquele esqueminha de sempre, a gente vai revezando um por um, e o Cezinha pode estar começando aí para nós, né Cezinha? É para começar aqui, a Vex que saiu, dia 23 eu vou estar habilitada, mas não vamos falar sobre isso hoje, vamos começar com o Atrox, o Atrox recebeu um belo buff no W dele, o W dele, o Kudal, antes ia de 26 a 14 segundos, agora vai de 20 a 14 segundos, 6 segundos a menos no nível 1, que é muita coisa, e ainda mais levando em conta que o W é a skill que limpa por último, então, realmente é uma mudança muito boa para o Atrox. A Hachaner fala do meio, a Hachaner fala do meio na Season 9, porque estava muito dominante, mas agora, eu creio que ele vai voltar, principalmente por causa que os campeões que fazem o Atrox e o Atrox também estão bem fortes, então é bem capaz de atroxar as caras por aí. Beleza, a gente também teve uma mudança aqui na Akali, a Akali é uma campeã que recebe bastante mudança, principalmente em patch pré-mundial e MSI, e dessa vez a mudança foi bem base nela, foi mudança de um atributo base realmente, a regeneração de vida foi de 8 para 9, e o crescimento de regeneração de vida foi de 0,5 para 0,9, então é uma campeã que vai acumular um pouco mais de vida agora, e ela também vai ter um sustenho um pouco melhor, ela vai conseguir se curar um pouco mais com o passar dos níveis. E agora que o Shogat, ele também recebeu uma oficina no Q dele, o corão do Q dele antes era de 7 segundos, agora vai para 6 segundos, isso aí vai permitir que ele consiga, né, usar a habilidade para ganhar um pouquinho mais tempo na lula, jogar o pessoal para cima, e né, ser um pouco mais impactante, mas ainda assim não creio que muda tanta coisa. E agora a gente teve novamente bastante mudança no Fizz, a Riot tinha feito mudanças nele no último patch, mas acabaram se arrependendo, então eles vão reverter as mudanças, aí ele foi retirado dessa vez a questão da passiva, da passiva da passiva, onde você tinha uma redução de auto-ataque contra campeões, então agora você não tem mais isso, o W dele está causando menos dano, ia de 20 a 40, agora está indo de 10 a 30, mais 35% do seu poder de habilidade, então a habilidade também foi enfraquecida, porém, para compensar isso, eles deram um ajuste no tempo de recarga do E, que ia de 16 a 10 segundos, agora vai de 16 a 8, 2 segundos a menos aí no último nível, e é isso que a maioria das vezes você acaba maximizando, então é interessante, e o Ultimate dele também teve a mudança revertida na questão do dano, né, de 150 a 300, para 150 a 350, mais 80% do poder de habilidade, 200 a 300, para 225, mais até 425, mais 100% de poder de habilidade, e 250 a 400, para 300 a 500, mais 120% do poder de habilidade, então o campeão volta a causar muito dano no Ultimate, porém, ele tem essas trocas com auto-ataque um pouco mais enfraquecida, tanto pelo W, quanto pela mudança novamente na passiva, é um campeão que vai ser muito difícil de aparecer, o Fizz é um campeão que não tem uma build muito consolidada ainda nesse patch, nesse match, nessa season, então eu acho que são mudanças positivas para o campeão, eu acho que essa questão do tempo de recarga do E é bem útil, só que ainda vai ficar meio difícil do campeão aparecer, por conta da build. Então, como o Fizz, e como o Atrox até, a gente também deu um pequeno, né, também reverteu um pouquinho do galho, que foi nerfado lá na 11.10, não é perto de atrás. Agora, o W do galho vai escalar, né, o tempo de recarga vai diminuir conforme o nível. Então, antes era fixo em 18 segundos, agora vai diminuir, né, vai começar em 18 segundos e vai ficar até 16 segundos. Mas é bem legal para o galho, porque ele tem um impacto maior nas lutas, conseguir mitigar esse dano e causar o taunt dos inimigos, então eu acho muito legalzinha também. Não creio que o galho vai aparecer nesse método, talvez, com alguns jogadores específicos, como o NB, que gosta de pegar o boneco para rotar no mid, mas não é assim, mas não é interessante do galho. E aqui a gente tem um campeão que eu creio que tem potencial de aparecer, pessoal, que é o Gragão. Ele teve uma mudança no W dele, agora o W dele está escalando melhor com AP. Antes ia de 20 a 140, mais 7% da vida máxima do alvo, mais 60% do seu poder de habilidade. Agora a habilidade continua indo de 20 a 140, mais 7% da vida máxima do alvo, porém o multiplicador de poder de habilidade aumentou de 60 para 70, ou seja, 10 a mais. O Gragas é um campeão que não está tão fraco assim, só que ele não está aparecendo tanto na jungle, porque temos escolhas muito dominantes. Porém, agora com um predador bem forte no meta, pode ser que em alguns jogos específicos com muito banimento em campeões da jungle, o Gragas possa ser uma escolha. Então, é um campeão que não vai ser prioridade no Mundial, só que pode acabar aparecendo. E agora que a Gwen, ela também recebeu uma oficina de atributo tipo a Kali. A rejeição de vida dela foi de 7 para 8.5, o que vai fazer com que ela consiga duelar melhor e recuar e recuperar aquela vidinha. A Raid tem muito medo de bufar mais a Gwen, porque vocês viram quando ela saiu o boneco, ela ganhava de tudo no começo do jogo. Então, é uma mensazinha bem pontual para ela aparecer no Mundial, mas não sequestrar o medo do top, não dominar o top. A gente teve mudanças no Kenem, pessoal. No Kenem, pessoal. Ele recebeu um nerfzinho no Q dele. É um campeão que recebeu muitos buffs recentemente. É um campeão que estava bem forte. Não é tão utilizado no Brasil, porém, na Ásia, por exemplo, na Coreia. É um campeão que tem muita popularidade. E o nerfzinho que deram é no dano base e no multiplicador da habilidade. A habilidade ia de 85% a 265% de dano, agora passa de 75% a 255% e ia de 80% do seu poder de habilidade e agora passa para 75% do seu poder de habilidade. Então, você vai causar menos dano nessa habilidade e isso impacta muito o campeão, porque é uma habilidade que você realmente expama bastante, tanto para farmar quanto para dar o Haraz na Laning Phase. Então, o Kenem vai sentir bastante essa mudança, só que mesmo assim ele continua uma escolha relevante para o cenário profissional. E agora, outra mudança que eu achei também bem interessante, o E do Marekaisa, que é aquele puxão que ele dá, também recebeu uma mudança em termos de recarga. Antes ia de 22 a 10 segundos, agora vai de 18 a 10 segundos, ou seja, os primeiros níveis agora da habilidade terão um cooldown menor. Só que é bastante interessante para o Marekaisa conseguir duelar melhor na rota, caso R, o E, caso o inimigo desvie, flecha, sei lá, ele conseguir, em menos tempo, depois de menos tempo, a intenção é um pouquinho menos para realmente tentar voltar até esse Auin. Então, está aí. Uma mudança bem legal para o Marekaisa, creio que ele possa aparecer, principalmente na questão de solo kill. Agora é uma mudançazinha na pop, pessoal. Ela recebeu um pequeno buff na questão do tempo de recarga da passiva dela, que vai escalar com os níveis 1, 7 e 13, e vai ser o seguinte. No nível 1 é 16 segundos, no nível 7, 12 e no nível 13, 8 segundos. Agora passa para 13 segundos no nível 1, 10 segundos no nível 7 e 7 segundos no nível 13. Uma mudança muito mais para o early game. Isso é bem interessante porque você utiliza a passiva da pop para causar um dano no seu inimigo ou simplesmente para garantir algum minion numa lane que seja um pouco mais difícil para a campeã. Então, isso torna a lane phase, principalmente da campeã, uma lane phase um pouco mais segura e um pouco mais forte também. Então, eu acho uma mudança bem interessante. A pop é um campeão que eu vejo aparecendo. Ela é uma campeã que tem bastante build boa. Ela consegue fazer a manopla, consegue fazer a edge. É uma campeã que consegue fazer uma boa linha de frente, te enfrenta bem. Então, é uma campeã que, mesmo não sendo prioridade, recebeu uma boa mudança. E, quem sabe, em alguma matchup específica, com a Trox voltando também, pode ser que ela acabe entrando aí em algum jogo ou outro. É um pouco difícil, mas essa foi uma boa mudança para a campeã. E agora, voltamos aqui para a Kiana. A Riot está deixando o combinho dela e a EQ um pouco mais inteligente. Como eu falei no tipo patch, quando você dava o Q antes da 1.18, era impossível você desviar. Se o adversário do flechar, se usasse algum dash, o dano do Q ia pegar a si mesmo. Na 1.18, eles mudaram isso. Agora, é possível que o adversário do flash use um dash. Se você conseguir usar isso, na verdade, não ia acertar você a tomar esse dano. Porém, o jogo estava entendendo como qualquer dash. Por exemplo, se o adversário fosse para a frente da Kiana, ao invés de tentar escapar, ainda assim, não acertava o combinho. Então, a Riot está deixando a habilidade um pouco mais inteligente e mais justa. Agora, o combo é que ele só vai acertar o alvo se ele estiver dentro do alcance de ataque do campeão. Porque são 100% de finalidades. Se você apertar o A, você vai conseguir ver aquele circulozinho ao seu redor, que é o seu range. Se o adversário tiver nesse range, ele vai ser acertado pela skill, vai ser impossível desviar da skill no final da animação do E. Porque, lógico, se você tiver um tempo de reação muito bom, você ainda vai conseguir desviar antes de acabar a animação. Você vai conseguir flechar ainda, mas torna o combinho mais justo. Tanto para quem está jogando com o boneco, com a Kiana, quanto para quem está jogando contra a Kiana. Então, foi um momento que eu gostei bastante, que eu achei que ficou realmente mais justo. Além disso, o dono adicional do Q contra o Moço desdobrou. Antes era 25%, agora vai ser 50%, para ele ter mais essa facilidade para limpar a selva. Beleza, pessoal. E aqui a gente também tem Renectão, mano. O rei do top aí, que anda bem capengo ultimamente. Recebeu boas mudanças, principalmente nos seus atributos bases. A vida dele ia de 575, agora é 590. 25 a mais é bastante coisa. E o crescimento de vida dele aumentou de 87 para 92. Ou seja, ele tem mais vida base e ganha mais vida por nível. Essas são ótimas mudanças para o campeão. E ele também recebeu mudanças no W dele. Agora, a duração do bloqueio de ação dele é de 0,5 para 0,37. E ele recebeu também uma atualização. Tem uma passiva agora no W dele, né? A velocidade da animação, quando você está com os seus stacks da Fúria mais da metade. Você utiliza o W, você vai causar mais dano e também a animação vai ser mais rápida. Os jogadores bons de Renecton conseguiam utilizar o seu W Ultimate para fazer essa cancelação da animação. Agora, com o W, vai ficar um pouco mais fluido o campeão. Mas você ainda tem a possibilidade de fazer o que você fazia antigamente. Só que para quem não conhece, quem joga com o campeão casualmente, fica um pouco mais forte, um pouco mais fluido a utilização desse W, beleza? Eu acho que mesmo com o tempo de duração ele tendo caído um pouco, eu acho que o campeão fica muito mais forte. Essa questão dele ter ganhado bastante vida e o crescimento de vida no nível já inicialmente é muito bom mesmo. O Renecton é um campeão que tem que forçar bastante a lane phase desde o nível 1, 2. Então, na minha opinião, ótimas mudanças para esse campeão, que é um campeão que quando está forte consegue jogar tanto no top quanto no mid. Então, gostei bastante das mudanças do Renecton. E agora, o Heiss, que também está um pouco fora da curva, ele recebeu nerfzinhos no Q e no E dele. O Q dele antes ia de 75 a 135, mais 45% de habilidade, mais 3% da soma adicional. Agora continua mudando base, né? 75 a 175. Porém, o multiplicador de habilidade diminuiu. Antes da 45, agora só 40%. 5% a menos. E a questão da mana também manteveu a mesma. Ou seja, o Q vai escalar um pouquinho menos com o AP e vai dar um pouquinho menos de dano. Mas ainda assim, está bem decente ainda. E o E também dele, eu também tinha cargado o E. Antes ia de 3,25 a 2,25. Agora vai de 3,5 a 2,5. 0,25 a mais por nível. O que também tornou o boneco um pouquinho mais justo. Eu estava vendo bastante as lives do Gravitard, jogando na Sola Club da Europa. E ele ainda espalhando o Ryze. E eu realmente achei que o Ryze estava um pouquinho acima da curva. Caso eu estava conseguindo causar dano demais. Com isso aqui, o boneco fica um pouquinho mais justo. Vai dar um pouquinho menos de dano. Mas ainda assim, vai escalar bastante. Vai ter todo o seu potencial de jogar o mapa, de conseguir explodir um alvo, etc. E o Ryze, como alguns campeões, por exemplo, Lee Sin e Trash, são campeões emblemáticos nessa zinha. E sempre que tem espaço, sem dúvida, nessas competições internacionais, eles acabam aparecendo. Em MSI Mundial, é preciso para a Raja deixar uma competição do tipo passar sem Ryze, sem Trash. Porque eles são campeões caras. São a cara do jogo, praticamente. Desde o começo dele. Perfeito. A gente também recebeu mudanças na Sejuani aqui, pessoal. Mudanças interessantes na Sejuani. Muito interessantes. Para começar, o tempo de recarga do Q dela era de 20 a 12 segundos. Agora passa de 18 a 12 segundos. Isso já é muito bom mesmo. A campeã vai ter uma redução desde o começo do jogo ali, para ela poder criar um pouco de jogadas. Farmar de uma forma um pouco mais tranquila também. E sair de situações mais perigosas. E ela também recebeu um buffzinho no dano da habilidade. Era de 80 a 280, agora passa de 90 a 290. 10 a mais por nível da habilidade. É um buff bem interessante. A Sejuani é uma campeã que não está aparecendo tanto. Mas eu gosto dessa mudança. Eu acho uma campeã que não é tão boa realmente para o meta como está agora. Eu creio que o Clear Rave dela é meio fraco. O Early Game dela também não é tão forte. Só que é uma campeã que eu, pessoalmente, gosto bastante. É uma campeã que eu também acho bem forte para a Solo Cube. Por conta da quantidade de controle de grupo que ela consegue dar. A linha de frente que ela consegue fazer. Eu também achei bem legal esse buff aqui. Então, a Sejuani competitivamente eu acho que não vai aparecer. Temos opções bem melhores. Só que na Solo Cube podem utilizar. Eu acho que a campeã vai estar bem melhor agora. E outro buff que eu achei muito interessante foi a da Seraphine. O R dela recebeu um deno de um buff. Antes o Kudal ia de 180 a 120. Agora vai de 160 a 100 segundos. São 20 segundos a menos por nível. E ela é uma campeã que também vai mudar a seleção de habilidade. Ou seja, você vai ter o R. Você vai poder utilizar esse R muito mais vezes. Que é uma galagem que é muito boa contra com vocês que querem entrar no seu time. Então, se a Seraphine pode acabar aparecendo talvez o media como suporte. Tanto na Solo Cube quanto no coletivo. Em situações que o time quer jogar para trás. Em situações que o time quer se defender. Não está aí. Mas é bem interessante para a Seraphine. É uma Seraphine Kog aí aparecendo. Seraphine Lúcia. Repentemente. A gente tem também mudanças no Sion agora, pessoal. O Sion recebeu uma mudança no W dele. Uma mudança no escudo do W dele. Que antes ia de 50 a 150. Agora passa de 60 a 160. Ou seja, 10 a mais por nível. E também... Na verdade é só isso. Os multiplicadores continuam iguais. Tanto de poder de habilidade quanto de vida máxima. Mudou só o escudo base mesmo. 10 a mais. Mudança bem pequena. O escudo do Sion é muito mais útil pela passiva dele do que realmente pelo shield. Então, é um campeão que não aparece tanto. E com essa mudança aqui não vai continuar aparecendo. Para ele aparecer precisa de realmente mais mudanças. E aqui agora também mudanças na Soninha. Ela tem mudanças bem básicas. Só coisa de atributo base e bug fixes. Mas vamos aqui explicar para vocês. O atributo base, ela perdeu 2 de armadura. Ela perdeu 2 de armadura. Ela vai ficar 26. Ou seja, a Soninha fica um campeão ainda mais frágil. Dependendo do que ela fez na linha e fez. Dependendo da forma como ela se portar. Ela pode ser fácil de explodir de forma ainda mais fácil agora. Ela também teve bug fixes no Q, na passiva, no Q e no E. Na passiva, o dono do power cord agora vai... O dono do power cord da passiva diminuiu um pouquinho. Antes ia de 20 a 255 por nível. Ela lava de 20 a 240. Ou seja, no total 5 a menos. E ela teve correção de bug no Q. Que ela não pode mais irritar campeões que estão escondidos. Campeões que estão no mato. Campeões que estão invencíveis como a Eve no Twitch. E também no Ezinho. Que quando o seu aliado está com a lentidão. Antes o seu E ignorava o efeito de lentidão. E te dava o bullspeed a si mesmo. Agora o E não vai mais ignorar o efeito de lentidão. Então se o seu aliado está com o slow. Se você usar o E. Ele vai ganhar um pouco de bullspeed. Mas ainda assim. Tem toda a questão dos gols que ele tomou. E ele vai ganhar um. Na bullspeed menor. Beleza. Então são mudanças no geral que enfraquecem bastante o poder da Sona aí pessoal. Essas correções de bugs aí. Cortaram as pernas do campeão. A gente tem também agora mudanças na Soraka. Que recebeu boas mudanças no último patch. A questão do corta cura na ult. E do anti-corta cura na ult. E agora ela recebeu novamente mudanças no ult. Para meio que contrabalancear isso. A cura base ia de 150 a 350. Agora passa de 130 a 300. Para quem não sabe o ultimate da Soraka agora. Desde o patch passado. Quando você ulta. Você vai remover os cortas curas que estão na sua equipe. Ou seja. Se tem alguém na sua equipe. Que está uma luta no top. O seu top laner está lutando contra o outro top laner. Que tem a armadura de espinhos. Quando a Soraka ulta. Ela vai remover esse efeito de corta cura. E vai aplicar a cura dela por completo. Então isso fez com que a campeã fique realmente bastante forte. Aumentou bastante a taxa de vitórias dela. E a Riot. Para meio que contrabalancear isso. Deu um nerfzinho na cura base da campeã. Para ver se ela fica um pouco mais na linha do jogo. E o Silas. Ele também recebeu buffzinhos interessantes. Ele recebeu uma lança na mana base. Antes ia de 280. Agora vai ser 310. E também na regeneração da mana base. Antes era 7. Agora vai ser 8. Isso aqui faz com que ele possa. Abusar um pouquinho mais da linha de face. E conseguir trocar mais. E puxar o Eve. Para depois se tornar para a boss etc. Para conseguir ter um pouco mais dessa pressão. Para usar suas skills. Uma lança bem interessante para o Silas. E ele anda aparecendo vez ou outra. Em soloquim competitivo. E creio que isso aqui vai fazer com que ele tenha uma presença um pouco maior. Também concordo que com essas mudanças. O Silas fica mais forte ainda para estar aparecendo. E o nosso último campeão aqui. Que recebeu mudanças. Foi o Varus pessoal. Ele recebeu um nerfzinho no Q dele. O Q dele ia de 16 a 10 segundos. Agora passa de 16 a 12 segundos. E esses 2 segundos no último nível. Realmente impacta bastante o campeão. Ele é um campeão de Seed. É um campeão que quer ficar expulmando essa flecha. Tanto para fazer o seu Clear Wave. Quanto para dar dano nos campeões inimigos. Para conseguir controlar algum terreno especificamente. Então é um campeão que perde muito com esse nerf. E é um campeão que estava bem forte. Ficou bem forte durante o ano todo. E agora para chegar em mais um meta internacional. Em mais um patch muito grande. A Riot quer tirar um pouco desse brilho do Varus. Para dar chance para outros campeões. Porém ele ainda pode estar aparecendo. Só que agora com diversos nerfs em builds de letalidade. E também com esses nerfs nele mesmo. Fica um pouco mais difícil. Isso o Varus também foi nerfado um tempo atrás. Na questão do dano do ataque dele. Então né. É um campeão que está quebrado em todos os sentidos agora. Sim. Então ele entra bastante. Tanto a build dele de DPS. Quanto a build de letalidade. Então né. Realmente o Varus pode acabar sumindo. Do joguinho. E é isso né Seed. Sim. Foi isso praticamente. Só para bom. Voltou o Urf. Para quem gosta de Urf. Assim como eu. E também teve questões na fila do jogo. Agora se você ficar ocioso. Em muitas partidas. Você vai ter um bloqueio de fila. Se você chegar no nível quase de AFK. Você vai ficar um dia você jogar. E vai escalando. Conforme mais você fica ocioso das partidas. Então não fiquem ociosos. Para você chegar nesse nível de bloqueio. Afinal você praticamente não joga o jogo. Porque você fica só na base. Todas as partidas. É praticamente isso aqui. Acabou o patchzinho. Voltamos daqui a duas semanas. E também no mundial. Vamos tentar trazer alguma coisinha para vocês. Do que a Red. Dos joguinhos da Red. Então só para completar aqui pessoal. Não fiquem AFK. Não trolem as partidinhas aí. Para não tomar report. Porque no patch que vem. Isso aqui vai entrar na nossa região. Agora especificamente. Vai entrar no NA e no LAS. E se eu não me engano. O LAS realmente não engloba a gente. Né Cezinha? O LAS é... Não. A gente é BR mesmo. A gente é só Brasil. Perfeito. O LAS. O resto da América. Então eles vão utilizar no NA e no LAS. Agora para fazer esse teste. E no próximo patch. Vai entrar em todas as regiões. Então vamos tomar cuidado aí rapaziada. Vamos tornar o jogo um local melhor. Para a gente estar se divertindo aí. Então. Essa foi a nota de atualização. 11.19. Espero que vocês tenham gostado aí. Do patch noitos do mundial. Daqui a pouco o mundial começa. Daqui a pouco a season acaba. Esse ano está sendo bem bacana. Trazer tudo aqui para vocês. Acompanhar a season com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Estejam gostando do nosso trabalho. Como o Cezinha falou. A gente vai tentar entrar aqui. Com algum vídeo sobre a Red. Alguma coisa sobre o mundial. Para mostrar para vocês. Mais esse lado competitivo do jogo. Que também é bem bacana. E a nossa esperança brasileira. Agora que é a Red. Então. Go Red nesse mundial. O time jovem também. Trentoso. Com bastante mecânica. Então. Pode surpreender a gente aqui. É. Espero que sim. Se Deus quiser. Então espero que sim. É isso pessoal. Essas foram as notas de atualização. 11.19. Deixem aí nos comentários. O que vocês acharam. O que vocês acham que a gente errou. O que vocês acham que a gente acertou. Dicas. Sugestões. Podem colocar aqui. Que eu vou estar respondendo todo mundo. Dúvidas também. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Agradeço demais o Cezinha. É isso. Valeu. E falou.